Esse simplesmente é o jogo que pode fazer o Vitória o primeiro time a conquistar o acesso nessa Série B 2023. Mas cara, encarar o Vila Nova pela frente dificulta as coisas, né? Muita coisa pode acontecer nesse jogo. Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor muito apaixonado por futebol exatamente igual você. Estamos chegando nesse domingão aqui, galera. Pô, meu time acabou de ser campeão da Libertadores e eu tô aqui gravando o vídeo aqui 4h30 da manhã depois de comemorar pra caramba. Então o seu like, esse vídeo, tenho certeza que vale. E você confere aí se vale a sua inscrição também, tá? Toma o rumo à meta de 30 mil inscritos. Vamos se inscrever aí, galera. Manda pros teus amigos, pros teus parceiros no WhatsApp do teu time aí, da sua torcida. Vamos bater essa meta de 30 mil antes desse mês acabar. Série B tá pegando fogo também. Tem muita coisa boa pra gente falar sobre essa Série B. Na moral, eu tô apaixonado pela Série B desse ano. A gente tá no finzinho ali na reta final da 35ª rodada. A gente já teve mudanças no G4 ao longo dos jogos que nós tivemos já completos nessa rodada, né? Hoje é um dia, é um jogo especial, cara. Hoje é um jogo especial e, cara, por dois motivos, tá? Hoje teremos Vila Nova. Na verdade, é Vitória contra Vila Nova, né? O mandante é o Leão. Eles vão entrar em campo às 18 horas, horário de Brasília. E o motivo um pra esse jogo ser especial é que o Vitória pode subir, pode concretizar o seu acesso já nesse jogo de hoje. Já, já eu vou explicar como o Vitória pode conseguir isso. E o motivo dois é porque o Vila pode dar mais um passo na sua missão quase impossível, né? No seu sonho de também conquistar o acesso nesse ano ainda. Vamos entender tudo isso agora e descobrir quem é o favorito nesse jogão que teremos hoje na Série B. Primeiro vamos falar da situação do mandante, que é o Vitória. E não é qualquer mandante, cara. O Vitória é o melhor mandante de toda a 2ª Divisão em 2023. São 17 jogos dentro de casa, dentro do barradão, o caldeirão do Vitória. Foram 13 jogos vencidos, 2 empates, 2 derrotas. Mas, cara, essa estatística eu sempre falo pra vocês que é uma coisa absurda, né? 27 gols marcados e 6 gols sofridos, cara. 41 pontos somados. O Havaí, por exemplo, tem próximo disso, né? 42 pontos em 35 jogos. Então, pra você ter um pouco da noção do que o Vitória faz dentro da sua casa, né? E, galera, o que o Vitória precisa fazer pra subir hoje? Pra não depender de mais nada e a torcida lá invadir as ruas de Salvador comemorando o acesso? Cara, é muito simples. O Vitória só precisa vencer o jogo. Vencendo o jogo, tá garantido o acesso. E, cara, um acesso muito esperado e muito merecido. Torcida do Vitória tá com um grito ali entalado na garganta. Se vencer hoje o Vila Nova, né? O Sport, que tá em 4º colocado, tá na 4ª colocação, nesse momento, não vai poder mais ultrapassar o Vitória. E por que eu tô falando do Sport, que tá em 4º e não do 5º colocado? Porque o Criciúma ainda vai jogar lá na terça-feira e, se vencer, passa o Sport, entra no G4 de novo e joga o Sport pra 5º. Então, na pior das hipóteses, o 5º colocado teria 59 pontos e o Vitória iria, hoje, vencendo, o Vitória iria a 68 pontos. Então, ficaria com 9 pontos de distância pro Sport, mas o Sport não consegue mais alcançar o Vitória em número de vitórias, né? Então, o Vitória seria já o primeiro clube com acesso garantido. Mas, pra esse jogo, nem tudo são flores. O Leão tem desfalques importantes, né? O Yuri Castilho ainda tá fora por conta daquela lesão na coxa. O Dudu e o Ellington Nen estão suspensos, né? Então, são peças importantes. Apesar do Ellington Nen ser mais reserva do que titular nessa Série B, né? Então, Matheus Gonçalves deve ser titular outra vez. Já jogou contra o Juventude, deve jogar mais uma vez agora contra o Vila Nova. Ele não foi muito bem nesse último jogo, mas, cara, o Matheus Gonçalves tem crédito e também nem todo mundo, praticamente, o time inteiro do Vitória não foi aquele Vitória que a gente tá acostumado, né? Então, o Osvaldo e o Léo Gamalho devem fechar o ataque ali junto com o Matheus Gonçalves. Pra esse jogo é um ataque rápido, forte e goleador, né? O Vila Nova, o Tigre, é o leão contra o Tigre, tá? O Tigre ressuscitou na última rodada de um jeito, assim, heróico, né? Venceu o Clássico Goiano em cima do Atlético Goianiense, que é um dos times mais embalados nesse momento. Venceu de virada e voltou a ter boas chances de acesso, né? Quem viu aqui lá as estatísticas, né? As probabilidades de acesso... Vou deixar o vídeo aqui, se você não viu ainda esse vídeo, em que eu destrinjo todas as probabilidades de cada time conquistar o acesso. Quem viu lá sabe que o Vila Nova tem uma quantidade boa ali, tem um percentual bom de chance de subir, né? Mas, cara, o Vila não tem mais escolha. Tem que vencer todos os jogos daqui pra frente, todos esses quatro jogos que faltam pra conquistar o acesso. O Vila começou essa rodada aqui a três pontinhos do G4. Se vencer hoje, vai terminar o dia na oitava posição a dois pontinhos do Sport, que, como eu já falei, é o quarto colocado. Mas vai precisar secar o Criciúma, que ainda vai jogar na terça-feira, porque se o Criciúma vencer, aí vai voltar pra três pontos de diferença e essa seria mais uma rodada sem o Vila se aproximar mais ainda. Então, é vencer o jogo hoje e depois vai ter que ligar os secadores no jogo contra o Criciúma, no jogo do Criciúma, que, cara, o Criciúma enfrentou ABC, tá? Então, vão ter que secar muito pro Criciúma não vencer esse jogo, mas pelo menos é lá no Frasqueirão, se isso dá um alívio pra torcida do Vila. Igor Magalhães, técnico que entrou no lugar do Lisca, né? Venceu na sua reestreia lá contra... no seu último jogo e vai ter a volta de Lourenço, camisa 10 e Ralf também vai voltar à disposição. Aquele Ralf mesmo, da época de Corinthians, bastante experiente. O camisa 10, que é o Lourenço, ele deve voltar, deve ser titular. O Ralf ainda tá disputando vaga ali com o Souza na volância. Não se sabe se vai ganhar ou não essa vaga. Lourenço, não. Lourenço tem vaga confirmada já como titular nesse jogo aqui. O Vila Nova, se você não sabe, tem a melhor defesa de toda a Série B. Cara, é uma defesa que, principalmente no primeiro turno, cara, é muito difícil de ser vazada, né? Voltou a ser uma boa defesa agora, mas não tá naquele nível lá do primeiro turno, né? O problema do Vila nesse segundo turno foi a dificuldade de marcar gols. Mas, cara, o time encontrou um bom caminho nas últimas rodadas, né? A principal arma do Vila hoje são as bolas aéreas, né? Principalmente com o zagueirão Rafael Donato, que se posiciona muito bem, tem uma ótima impulsão, né? Ele pula muito alto e ele também finaliza bem de cabeça, né? Então, o cara realmente, para os torcedores do Vila, para você, torcedor colorado, é uma boa arma no ataque também, além de ser um bom zagueiro, né? O retrospecto histórico entre Vitória e Vila Nova, um dos dois dos melhores times dessa Série B 2023, indica que foram 12 jogos na história com 7 triunfos, 7 vitórias do Vitória e 3 vitórias do Vila. Então, o Vitória, gente, o Vitória tem mais que o dobro de vitórias em cima do Vila Nova, né? Então, realmente, é um confronto desequilibrado, além dessas vitórias para cada lado, né? 7 para o Vitória e 3 para o Vila, foram dois empates para completar esse confronto, né? Então, a gente já viu aqui que o Vila tem um pouco de dificuldade de vencer o Vitória, né? O árbitro dessa partida vai ser Marcelo de Lima Henrique. Hoje, ele é da Federação do Ceará, mas eu conheço bem porque ele era da Federação aqui do Rio de Janeiro. Ele é um árbitro carioca, era aqui do Rio de Janeiro, trocou de Federação, agora ele está federado lá no Ceará. Marcelo de Lima Henrique, cara, sempre foi um árbitro polêmico, né? Hoje, ele já está com 52 anos, é um árbitro experiente para levar um tipo de jogo desse que é bastante importante, mas é um árbitro que nem sempre está tão próximo das jogadas, está muito pela sua condição física, que aos 52 anos realmente é muito boa, né? O cara corre bastante, mas não permite a ele que esteja sempre ali na cara da jogada. Então, isso às vezes prejudica, né? Às vezes ele perde uma faltinha ou outra, às vezes ele inverte um lateral, alguma coisa assim. Então, tem que ter paciência quando o Marcelo de Lima Henrique está pitando e eu já indico a você, torcedor do Vitória, e você, torcedor do Vila, que tenha paciência, porque, cara, ele vai errar para os dois lados e com frequência, tá? A análise... Mas esperamos que ele faça uma excelente partida, tá? Eu estou aqui analisando também antes de acontecer. Esperamos que ele faça uma boa partida. É um árbitro experiente, como eu falei, e tem como levar essa partida na boa, beleza? Análise desse jogo de hoje. Quem é favorito depois de tudo isso que a gente falou? Cara, esse simplesmente é o jogo que pode fazer o Vitória o primeiro time a conquistar o acesso nessa Série B 2023. Mas, cara, encarar o Vila Nova pela frente dificulta as coisas, né? Muita coisa pode acontecer nesse jogo. O Vitória não conseguiu furar o bloqueio do Juventude na última rodada, não conseguiu furar a defesa do Juventude, que também tem uma boa defesa. O Vitória não fez um jogo tão inspirado, não fez um jogo tão bom, apesar do Barradão estar lotado na última rodada, estará lotado hoje de novo. Mas, cara, também como os números estão mostrando pra gente, cara, não tem como duvidar que o Vitória é, sim, o melhor time de toda a Série B. É o time mais dominante dentro e fora de casa, mas principalmente dentro de casa, né? É muito difícil também furar a zaga do Vitória. Como eu já falei aqui nesse vídeo, o Vitória tomou só 6 gols dentro do Barradão, cara. 17 jogos e 6 gols sofridos. É quase 1 gol a cada 3 partidas de média já. Então, é uma coisa, assim, absurda o que o Vitória faz dentro de casa, né? Hoje vai depender muito do 1 contra 1, do Matheus Gonçalves, principalmente do Esvaldo, mas principalmente do Matheus Gonçalves, que quando tá inspirado faz a diferença, né? No X1 ali, quando ele rabisca ali pela ponta e encontra o Léo Gamalho ou alguém ali que venha de trás pra finalizar. Porque o Vila Nova, como eu falei, tem a melhor defesa de todo o campeonato e é um time que vai pra esse jogo aqui, vai entrar nesse jogo pensando em vitória, tá? É pensando em vencer. O Vila Nova, gente, você que acompanha a Série B sabe que o Vila é um time que gosta de jogar com a bola, bota a bola no chão, tem uma boa troca de passes, é um time rápido, é um time que tem uma bola aérea muito forte e, cara, geralmente joga da mesma forma também dentro e fora de campo, por isso que os dois foram dois dos melhores times lá no primeiro turno. O Vila caiu um pouco agora, mas segue com esse... Tem voltado um pouco pra esse centro agora com o Igor Magalhães, né? Pro Vila Nova, obviamente, a dificuldade vai ser... O grande desafio vai ser aguentar a pressão da torcida do Vitória, que não é pouca. A torcida do Vitória faz muita diferença. Assim como a torcida do Vila faz quando o time joga no UBA, a do Vitória faz muita diferença quando o time joga no Barradão e os jogadores do Vila Nova vão ter que entrar com o psicológico, com a mente em dia pra não cederem a essa pressão, tá? Se o Vila não vencer esse jogo, esquece acesso esse ano, tá? Então é um jogo de vida ou morte pro Vila Nova. Pro Vitória não é, né? Se o Vitória calhar de perder esse jogo, provavelmente conquistará o acesso na próxima rodada, o título na seguinte. Tá encaminhada a vida do Vitória, né? Só aquela ansiedade de saber quando que o Vitória vai selar esse título e essa classificação. Pro Vila não, o jogo de hoje é vida ou morte. Por achar que o Vitória... Hoje, sinceramente, eu acho o Vitória quase imbatível dentro da sua casa, mas vai pegar um time bom pela frente, um time que tá num bom momento. Então eu não vou dar um desequilíbrio tão grande no favoritismo. Eu vou dar 3 raios pro mandante. Não tem como o Vitória não ser favorito dentro do Barradão. É um excelente mandante. Então 3 raios pro Vitória, 2 raios pro Vila. Mas, cara, você e eu vamos ter que assistir esse jogo com muita atenção. Vai ser um jogaço na Série B. E, obviamente, se você for a esse jogo, seja você visitante, torcedor do Vila, ou seja você torcedor do Vitória, torcida do Vitória, cara, é uma das torcidas que mais faz festa esse ano e que mais me marca lá no Instagram. Então, continuem todos vocês. Torcida do Vila também me marca muito, né? Duas torcidas que fazem muitas festas. Então, me marquem no Instagram, filmem lá se você vai no estádio, me marca na festa da sua torcida que eu vou repostar geral. Essa rodada da Série B vai pular o dia de amanhã. Segunda-feira não teremos jogos, serão mais dois pra fechar essa rodada na terça, mas amanhã tem vídeo aqui no canal sobre Série B. Não precisa ficar triste porque tem vídeo aqui. Então, se inscreve, vê, confere se você está inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber todos os vídeos, não só de Série B, mas tudo que vem pela frente aí, confere se deixou o seu like também. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.